Não tô comendo mais direito, bebendo demais, desprezei até o meu cavalo Não sei o que faço, é paixão demais Quanto mais tentei fugir pra que me encontrei Sem querer querendo eu me apaixonei Sofro calado Ela mentiu pra mim, ela me fez sorriso Despertou o sentimento que outra não libertou Depois me iludiu, me abandonou Foi embora, agora apaixonado eu estou Vaqueiro também ama, vaqueiro também ama Porque me iludiu, só me levou pra cama Vaqueiro também ama, foi só decepção Usou e abusou do pobre coração Vaqueiro também ama, vaqueiro também ama Porque me iludiu, só me levou pra cama Foi só decepção Usou e abusou do pobre coração Quanto mais tentei fugir pra que me encontrei Sem querer querendo eu me apaixonei Sofro calado Sofro calado Ela mentiu pra mim, ela me fez sorriso Despertou o sentimento que outra não libertou Depois me iludiu, me abandonou Tô embora, agora apaixonado eu estou Vaqueiro também ama, vaqueiro também ama Porque me iludiu, só me levou pra cama Vaqueiro também ama, foi só decepção Usou e abusou do pobre coração Vaqueiro também ama, vaqueiro também ama Porque me iludiu, só me levou pra cama Pois lá da decepção Usou e abusou do pobre coração Você vai, vaqueiro, vai Você é um produto das grandes promoções É pra muito Olha isso aí, Gui Essa é pra chorar aí, bebê, vaqueiro Chora, paixão Era eu correndo cá de você dando uns pedidos Tirando onda, beijando meus amigos Errou comigo e perguntou o que aconteceu Valeu, vaqueiro olha pra trás Só pra saber se o boi valeu Valeu, valeu, valeu e tá valendo É você sozinho com muitas me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pega descendo que subida é contramão Que banda é essa, seu menino? Puxa o fone e bate o carrapê! Era eu correndo cá de você dando uns pedidos Tirando onda, beijando meus amigos Errou comigo e perguntou o que aconteceu Faqueiro olha pra trás Só pra saber se o boi valeu Valeu, valeu, valeu e tá valendo Você sozinho com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pega descendo que subida é contramão Olha valeu, valeu, valeu e tá valendo Você sozinho com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pega descendo que subida é contramão Se você está pensando Eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra maqueijada Com a carrada de mulher Se você está pensando Eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra maqueijada Com a carrada de mulher Valeu, valeu, valeu Um swing bom Valeu, valeu, eu não quero mais não Pega descendo que subida é contramão Olha valeu, valeu, valeu e tá valendo Você sozinho com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pega descendo que subida é contramão Cuida! Queco! Se você está pensando Eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra maqueijada Com a carrada de mulher Se você está pensando Eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra maqueijada Com a carrada de mulher Valeu, valeu, valeu e tá valendo Você sozinho com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pega descendo que subida é contramão Olha valeu, valeu É você sozinho com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pega descendo que subida é contramão Valeu, 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 valeu É você sozinho com um monte me querendo Valeu, valeu, eu não quero mais não Pegarecendo que subi na contramão Segura o forrozão que você é mais vaqueta Daqui a pouco eu vou correr boa Eu vou correr nessa égua aí Como é o nome dessa égua, meu Deus? Como é, como é? Ah, vem, marinha É baracanda, é? Ah, vem, nossa senhora Essa é a estrada Só tem um arasdante Segure Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do exterior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois, depois Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois Primeiro a vaquejada, pai Eu vou correndo assim Como é, como é, como é, como é, como é? Eu sei que é boa demais É do arasdante, menina Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a maquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a maquejada e depois e depois Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a maquejada e depois e depois Eu sou um vaqueiro, menino, seu pai vaqueiro Me dê, rapaz Me dê, papai Eu estou acompanhado, seu menino Sai do meio, dona marinha Que esse bãe te pega, rapaz A égua é boa, viu? A égua é boa, viu? Essa é a égua Abra a tampa e manda boa, rapaz Isso é vai vaqueiro Alô, meu patrão do início Alô, vaqueiro Eu te abraço de vai vaqueiro, viu? Tamo junto Aqui de vaquejada é a izê Isso é pancada Alô, meu amigo do C3 Alô, que xiu, seu 10 Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria veio a poeira voar Tá quieta e foi pesado de estralar um bocotó Dança de hoje, colado, toma banho de suor BBC, pega relada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e som, som Ei, 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 boiada Celo um怎么 returns Começou a vaquejada Ei, boiada Me dia mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 ei Boiada Celo cada um de vocês Começou a vaquejada Ei, boiada Me dia mais ou menos Essa eu não troco por nada Tchau, vai vaqueiro A pa, vai que mata quem daqui na nosso amigo Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria veio a poeira voar Na queda aí foi pesado de estralar um opador Dançar de hoje, colado, tomar banho de suor Beber cerveja, galada, tirar gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiado, salu, camalo O vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiado, pedia mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 boiado, salu, camalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiado, pedia mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 boiado, salu, camalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, boiado, pedia mais ou menos Ei, 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 boiada Sai no camalo do vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Me dizia mais ou menos Essa não trago nada Você é pai vaqueiro, seu menino Vai cá, Trump, manda, amor Vambora fazer, pô, mano Vem do mundo, menino Você é pai vaqueiro Adante promoções Essa é a top Adorando o sucesso Ei, meu negócio, você é mais vaqueiro Foi num forró de vaquejada Que eu conheci meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Tchau! Passei a noite embriagado O coração sentiu Aí eu fui cair na farra Um vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho Mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Foi num forró de vaquejada Que eu conheci meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Com o coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra Um vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho Mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Isso é pecado do boi vaqueiro Conta pra decência, Danilo Ô, Fossa Ô, nega Vai Isso aí do boi vaqueiro, cê menino Digo meu vaqueiro Ô, pressão Tava pensando em desistir da minha profissão Deixar o meu quarto e milha por qualquer carrão Pagar a louva, a escora e também minha sela Deixar tênis, bermuda, desistindo sempre vela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubo a boi Desisto de tudo e deixo tudo pra depois Minha vida é assim, eu não quero outra Apertar a louva, entrou na pista, só no modo capa louca Eu disse, manda boi Manda boi, abra a porteira Solta o touro, o vaqueiro tá preparado Ô, manda boi Manda boi, pode ser vindo Se que a rouba o meu cavalo é testado Eu disse, manda boi Ô, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Ô, manda boi Ô, manda boi Pode ser vindo Se que a rouba o meu cavalo é testado É nessa pegada, pai Eu disse, manda boi Manda boi Desisto de tudo e deixo tudo pra depois Pode ser vindo Pode ser vindo Se que a rouba o meu cavalo é testado Ô, swing, vai Vai Isso é forró, vaqueiro Olha meu carrapeta Ô, swing Segura o boi, dedinho É mulher demais Querendo o vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Ouvindo o gozacão e o paredão no vermelho A mulherada de deixar com a garrafão Ô, swing É mulher demais Querendo o vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Ouvindo o gozacão e o paredão no vermelho A mulherada de deixar com a garrafão Querendo o vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Ouvindo o gozacão e o paredão no vermelho A mulherada de deixar com a garrafão Gado berrando Você vê que eu derramando Aqui tá bom o trem Aqui tá nota mil A balada tá boa Eu tô gostando Tô te falando Essa é a cara do Brasil Mulher demais Vai Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Ouvindo o gozacão e o paredão no vermelho A mulherada de deixar com a garrafão Mulher demais Mulher demais, doidinho O que tá, que tá Ouvindo o gozacão e o paredão no vermelho A mulherada de deixar com a garrafão A mulherada de deixar com a garrafão Ouvindo o gozacão e o paredão no vermelho A mulherada de deixar com a garrafão É mulher demais, doidinho O que tá, que tá, que tá, que tá Ouvindo o gozacão e o paredão no vermelho A mulherada de deixar com a garrafão Arrocha o paredão no vermelho Arrocha o paredão, seu menino Arrocha o paredão, seu menino Arrocha o paredão, seu menino Alô, boteca do fã É o vôo dos paredes Estou, menino É duva errando, cerveja derramando Aqui tá bom o trem, aqui tá nota mil A balada tá boa, eu tô gostando Tô te falando Essa é a cara do Brasil É mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Ouvindo o gozacão e o paredão no vermelho A mulherada de deixar com a garrafão É mulher demais, querendo um vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Ouvindo o gozacão e o paredão no vermelho A mulherada de deixar com a garrafão O vaqueiro tava cheio de dinheiro Que desilusão na vida social Minha empresa faliu Tô passando mal As mulheres se uniram Meu dinheiro se foi Só restou na fazenda Dez cabeças de voo Que desilusão na vida social Minha empresa faliu Tô passando mal Tô passando mal As mulheres sumiram Meu dinheiro se foi Só restou na fazenda Dez cabeças de voo Eu vivia gastando Com a mulherada Não ligava pra nada Minha vida era fá Já que estou valido Eu quero aproveitar Vou vender o resto do gato E vou rapariga Sou empresário falido Mas eu não vou parar Minha vida era fá Agora vou rapariga Sou empresário falido Mas eu não paro não Porque mulher e cachaça É minha diversão Sou empresário falido Mas eu não vou parar Era fá Sou empresário falido Mas eu não paro não Porque mulher e cachaça É minha diversão Olha o swing Esse saco só e chora Viu? Vai, vai, vai Que desilusão na vida social Minha empresa faliu Tô passando mal As mulheres sumiram Meu dinheiro se foi Só restou na fazenda Dez cabeças de voo Eu vivia gastando Com a mulherada Não ligava pra nada Minha vida era fá Já que estou valido Eu quero aproveitar Vou vender o resto do gato E vou rapariga Sou empresário falido Mas eu não vou parar Minha vida era fá Agora vou rapariga Sou empresário falido Mas eu não paro não Porque mulher e cachaça É minha diversão Sou empresário falido Mas eu não vou parar Minha vida era fá Agora vou rapariga Sou empresário falido Mas eu não paro não Porque mulher e cachaça É minha diversão Minha vida é minha diversão Mas eu não vou parar Minha vida é minha diversão Minha vida é minha diversão Minha vida é minha diversão Bota nas cabeças que cê é boi vaqueiro, pai Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Conhecido como filho de papazinho Bota boi vaqueiro no paredão, bota pra rasgar seu menino E eu também visto, J, I, D Vou fazer essa só Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai, foi papai, viu? Foi o raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é a saída, noite e dia no meio Tatotaria, doutorzinho, estourou Todo equipado com as top do meu lado Sou pleba, sou a fama Aonde eu chego é a saída, noite e dia no meio Alô pra mim, boyzinha Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, mãe, mãe A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é a saída, noite e dia no meio Tá putarinho, doutorzinho estourou Todo equipado com as tops do meu lado Sou pleba, sou a fama Aonde eu chego é a saída, noite e dia no meio Alô pra mim, boyzinha Alô pra mim, meu Deus do céu Chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Ser conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Eu desci um aro 22, na minha fica louca Desci no paredão, com dedinho na boca Um aro 22, na minha fica louca Desci no paredão, com dedinho na boca Pega carona no colinho do papai Vai descendo vai, ou vai quicando vai Vai pegar carona no colinho do papai Vai descendo vai Vai pegar carona no colinho do papai Vai quicando vai, ou vai descendo vai Vai pegar carona no colinho do papai Eu tô de ralux, eu tô de ralux Segura o doutorzinho Eu desci um aro 22, na minha fica louca Desci no paredão, vai 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 Um aro 22, na minha fica louca Desci no paredão, com dedinho na boca A Maniça vai, a Maniça vai Pega carona no colinho do papai Ou vai descendo vai, ou vai quicando vai Ou vai pegar carona no colinho do papai Eu tô de ralux, CW4, vai 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 Pega carona no colinho do papai Vai descendo vai, ou vai quicando vai Ou vai pegar carona no colinho do papai Eu tô de ralux, CW4, vai 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 Sou o rei dos contatóli aqui Eu tô de ralux, ou é CW4, ou raparigueirinha Sou o rei dos contatóli aqui Eu tô de ralux, CW4, ou raparigueirinha Sou o rei dos contatóli aqui Eu tô de ralux, ou é CW4, ou raparigueirinha Eu sou o rei dos contatóli Respeita a empresa e o sedã de promoções Segura Daniel, alô Daniel Fernandes Segura Léo, para o meu Léo Carma Ré de Farel, ou vaquedinha Sua, tchau, vai pra padecer papai Ô dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Deixa, deixa não Se não deixar eu carrego Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus vindou e jogou fora o pincel Puxa minha pãe Ô fãzão Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Perdoe o traje desse vaqueiro Um jibom de couro, escora pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas nós três dias, três Somente três Sua filha me deixou desse jeito Tudo que ela fala é que a senhora é brava Só que hoje eu não vou levar ou não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Ô dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus vindou e jogou fora o pincel Celso Negue, pai Cê é a banda do boy vaqueiro Adelante e promoções Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje desse vaqueiro Um jibom de couro, escora pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias, três Sua filha me deixou desse jeito Tudo que ela fala é que a senhora é brava Só que hoje eu não vou levar ou não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora com a sua filha Deixa eu namorar com a sua filha Deixa eu namorar com a sua filha Eu sou carinhoso, mulher Tchau